Sabe aquelas pessoas que não enxergam as cores? Ou melhor, enxergam poucas cores? Ou enxergam só algumas cores? Enfim, é disso que nós vamos falar hoje com o diretor do HO, Dr. Newton Tokunaga. Dr. Newton, como é que é esse fenômeno? É chamado daltonismo? Como é isso? O daltonismo é uma doença genética de fator hereditário que provoca uma limitação da capacidade de se enxergar cores. A maior parte deles tem uma dificuldade de ver o verde e o vermelho. Em outros casos, o amarelo e o azul. E isso acomete mais os homens que as mulheres porque o fator do cromossomo X, que é o fator predominante. Então, por isso que mais homens são afetados que mulheres. Dr. Newton, mais homens do que mulheres são afetados com o daltonismo. Mas existem mulheres? Sim, existem mulheres com daltonismo, mas no caso do homem que ele tem o chamado cromossomo XY e a mulher é o cromossomo XX, é muito mais provável, com apenas um cromossomo X defeituoso, causar esse problema no homem. Mas, estatisticamente, você tem um menor número nas mulheres por conta dessa situação. O nome daltonismo, ele é por causa de um inglês chamado John Dalton, que era um químico, que ele é que começou a fazer a pesquisa sobre essa doença. Eu mesmo tenho um próprio caso na minha família. O meu sogro, ele era daltônico. E, por incrível que pareça, a profissão dele era alfaiate. A minha sogra me contou que uma vez ele fez um terno cinza e ele utilizou uma linha vermelha. Ele só foi reparado por ela depois que o terno estava todo pronto. Ou seja, ele não reparou que a linha era vermelha e para ele era uma linha cinza. Olha só, doutor Newton. Essas são aquelas famosas histórias, as histórias que ficam famosas nas famílias, né? E como é que é a vida do daltônico atualmente, hoje em dia? Como a maioria dos daltônicos eles têm uma dificuldade em definir o verde e o vermelho, as demais cores eles conseguem distinguir. Por exemplo, o vermelho ele vai ver um tom mais acinzentado e no caso do verde ele vai ver um tom mais marrom. Existem daltônicos que não conseguem distinguir nenhum tipo de cor, mas felizmente são poucos os casos. Doutor Newton, e existe algum tratamento? Infelizmente, como é uma doença genética que afeta a estrutura de células da retina chamada cones, não há tratamento para o daltônismo. Mas existe agora alguns óculos especiais com filtros que possam melhorar o contraste das cores dando uma melhor qualidade da visão para o daltônico. Dr. Newton, e como o oftalmologista faz o diagnóstico? Existem umas tabelas de cores chamada teste de Ishihara em que você mescla as cores através de números e quando a pessoa é daltônica, por exemplo, tem um número 12 marcado em vermelho, a pessoa não distingue esse número. Para ele, não existe esse número lá. Então é muito importante quando as crianças possam ter algum quadro em que os pais percebam que ela não esteja distinguida as cores vermelha e verde que procure um oftalmologista para fazer o diagnóstico. É isso aí. Mais uma vez a gente vê a importância do acompanhamento médico, né, Dr. Newton? Obrigada mais uma vez pela sua presença aqui conosco e fica aí os nossos agradecimentos ao HO, Hospital Oftalmológico Ribeirão Preto, que nos recebe trazendo esse conteúdo tão importante para você cuidar do seu bem maior. Agora nós vamos para os nossos comerciais e a gente já volta. Tchau! 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 Tchau!